Cultura Olá, após conquistar o Oriente Médio e a Europa, o café chegou a dois países que tornaram-se grandes consumidores de café, os Estados Unidos e o Japão. Nos Estados Unidos o consumo iniciou-se em 1688 em Nova Amsterdã, que depois foi rebatizada de Nova York. Os imigrantes levaram o consumo para os Estados Unidos. O café tornou-se a bebida nacional e não o chá dos colonizadores ingleses. No Japão, o consumo só decolou a partir de 1854 com a abertura dos portos. O Brasil fez vários contratos com o Japão e aos poucos o café foi entrando no país que era o rei do chá. Estados Unidos e Japão hoje são o maior e o terceiro maior importadores de café do mundo. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura.